Evangelho no Lar Evangelho no Lar. Só um pouquinho, né, Júnior, porque tu não fala muito. Para que junto, então, com a espiritualidade superior, possamos fazer o Evangelho no Lar. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água seja fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho é sempre feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com Deus, com a espiritualidade superior, para que juntos a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito aos comentários deixados, a gente fica muito, ficamos, né, muito gratos pela participação de todos vocês. É, mas o Léo disse até que eu mando bem, mas que ele prefere tu lendo, né? E teve gente que disse que o Darwin só aparece quando tu tá aqui, porque quando tu é o Darwin foge. Peço desculpas pela minha ausência na semana passada, realmente não deu para estar aqui presente. E a gente, agora então, nessa corrente, nessa união que se forma, né, com todos nós, sempre com essa mesma sintonia, com essa mesma vontade, né, com esse desejo forte dentro de nós, dessa mudança de estado, que às vezes a gente se encontra, né, um estado aflito. Então, que a gente tenha força, que a gente tenha acompanhamento espiritual, para que a gente consiga fazer essa transformação interior e exterior também. Tá bom? Vamos, então, agora, acalmando nossos corações. Vamos esquecer de todos os problemas que tivemos durante nossa semana, durante esse dia. vamos respirar fundo e deixar tudo para o lado de fora do nosso lar, do lado de fora dos nossos pensamentos, para que a gente consiga atrair para perto de nós somente coisas boas, somente os espíritos superiores, que com o nosso desejo a gente consiga realizar aquilo que a gente está em busca. Vamos, então, agora, à nossa prece. Hoje eu leio a prece que é uma contribuição da Irani. Deus de Eterna Bondade Deus de Eterna Bondade Em prece de louvor Entrego-te minha alma Se bendito, meu Pai, em todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizasses a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida A presença do amor A constância do tempo O sustento da fé O calor da esperança Que me acena o porvir O santo privilégio de servir O pensamento reto Que me faz discernir O que é mal e o que é bem Na clara obrigação De nunca desprezar Ou de ferir alguém Agradeço-te ainda A visão das estrelas A esmontarem de glória o lar celeste As flores do caminho Os braços que me amparam E os gestos de carinho Dos corações queridos Que me deste Por tudo te agradeço E quando te aprover Despojar-me dos bens Com que me exaustas Ensina-me, Senhor, a devolver Tudo o que me emprestaste Mas, por piedade, ó Pai Deixa-me em tudo por apoio e dever A bênção de aceitar E o de compreender Autor Espírito de Maria Dolores Psicografada por Chico Xavier Agradecemos muito, então, a Irania Todos que deixaram ali As suas contribuições Não esquecendo, então De agradecer a Maria do Carmo Que sempre deixa ali Um pedacinho do trecho Que foi lido Aqui no nosso Evangelho do Lar Tá bom? Muito obrigada, então Por todo esse carinho E comprometimento, tá? Maria do Carmo Vamos agora, então A nossa leitura Dando continuidade A nossa leitura da semana passada Que o Júnior leu, né? Pra quem não sabe Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo De Allan Kardec Por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior Por ser uma edição mais moderna Fica mais fácil a nossa compreensão Mas quem não tiver esse aqui Pode nos acompanhar pelo outro O antigo aquele Estamos no capítulo 9 E agora o item é o item 5 Mas como entender o significado Destas palavras de Jesus Bem-aventurados aqueles que são mansos Porque herderão a terra Se ele mesmo havia recomendado Renunciar aos bens deste mundo Prometendo os bens do céu Enquanto aguarda os bens do céu O ser humano tem necessidade Dos bens da terra para viver O que Jesus recomenda É que os bens da terra Não recebam mais importância Que os do céu Pelas palavras Felizes aqueles que são mansos Porque herderão a terra Jesus quis dizer que até agora Somente os violentos Se apossaram dos bens terrenos Em prejuízo Em prejuízo daquele Que são mansos e pacíficos Enquanto os vilões possuem em excesso Para os mansos Frequentemente falta até o necessário Jesus lhes promete Que justiça será feita Assim na terra como no céu Porque os mansos e pacíficos Serão chamados de filhos de Deus Quando a lei do amor e a da caridade For a lei da humanidade Não haverá mais egoísmo O fraco e o pacífico Não serão mais explorados Pelo forte e pelo violento Assim será a terra Quando de acordo com a lei do progresso E a promessa de Jesus Ela se tornar um mundo feliz Em razão do afastamento Daqueles que resistem Em praticar o bem Bom, boa noite Boa tarde, bom dia Boa madrugada Depende do horário que vocês vão nos assistir Antes de falar Antes de fazer esse É, nos ouvir Antes de Começar a fazer o comentário Eu só queria Falar sobre O comentário do Luiz Do Leonardo Gonçalves Eu já tinha até escutado antes Eu usei a palavra denegrir Na semana passada E eles colocaram que hoje É considerado até uma palavra ofensiva Longe de mim Longe de mim Querer ofender Falando aquilo tudo Como se fosse A palavra Uma outra expressão Uma outra expressão Então Se por um acaso Eu cometi este Engano Eu vou observar Nas próximas vezes Para não usar Nenhuma palavra Que venha trazer Algum tipo De constrangimento Ou qualquer tipo De situação Peço desculpas Não foi essa a ideia Nem de perto Foi essa a ideia A Janete não estava aqui Geralmente Quando ela está aqui Ela observa Ela já me Corrige antes Como eu estava sozinho Eu cometo essas gafes Ok? Vamos aqui então Falar sobre Esse texto Que acabou de ser lido Aqui agora Pela Janete Até tem a ver Com a oração De abertura Deus de eterna bondade Lá no finalzinho Dessa oração A Maria Dolores Ela fala Tem tudo a ver Com esta parte Que nós vamos falar agora Foi uma coincidência Até quando ela começou a ler Eu fiquei assim Nossa, realmente Tem a ver Com o assunto nosso Jesus, nesse texto Não estava Simplesmente Ensinando A renúncia total Aos bens terrenos Em favor dos bens celestiais Não Ele estava olhando Até em quatro Ele abordou Quatro pontos Diferentes Quatro aspectos Vamos dizer assim Desse assunto O primeiro dele Seria até o Kardec Enfatiza isso Que seria Enquanto a humanidade Espera por recompensas Celestiais Ela ainda precisa Dos bens materiais Da Terra Para sua sobrevivência E Jesus Segundo a interpretação Apresentada Não está negando A necessidade Desses bens Mas sim Sugerindo Que eles Não devam Ser Priorizados Em relação As questões Espirituais Entenderam Ali a Maria Dolores Na oração de abertura Falei que nem cebolinha Ela fala Ensina-me a devolver Tudo que me emprestastes Entenderam? Porque tudo é um empréstimo Aqui pra gente Tem as nossas conquistas Mas mesmo as conquistas São empréstimos Mesmo porque a gente pode atingir Qualquer patamar Basta querer Basta se empenhar Mas Fica a observação A primeira observação De Jesus no texto Tá Que não devemos Priorizar Esses assuntos Em relação As questões espirituais Elas tem que estar Como agora A segunda parte Que a gente pode dividir Em equilíbrio Jesus recomenda É que as pessoas Não valorizem Excessivamente Sublime isso Os bens terrenos Em detrimento Dos valores espirituais A mensagem É sobre encontrar Um equilíbrio E não permitir Que a busca Por riquezas materiais Prejudique a busca Por crescimento espiritual Isso tá bem claro Olha quantas pessoas Se perdem Buscando riquezas E elas esquecem De se aperfeiçoar Como seres humanos Nas partes De virtudes Na parte de bondade Na parte de amor E as famílias Vêm no atropelo E dá problema De funcionalidade Nos serviços Na própria estrutura familiar Entenderam? Então Tudo bem Tu quer buscar As riquezas? Ótimo Mas não esqueça De também usar O mesmo empenho Para buscar As tuas virtudes A outra parte Que Jesus quis falar É uma crítica À desigualdade Até o Kardec Comenta Que até o momento Os violentos E os fortes Têm dominado E explorado Os bens da terra Enquanto que os mansos Frequentemente Sofrem privações Isso É uma crítica À desigualdade Social E à opressão Que alguns Sofrem Vamos pensar nisso E por último O quarto ponto de vista Que a gente pode tirar Desse texto É a promessa De um mundo melhor Ali no finalzinho Jesus Ele faz uma promessa Ele diz lá Felizes aqueles Que são mansos Porque Eles herdarão A terra Ele está Numa referência À mudança Da terra De um mundo De provas E expiações Para um mundo De regeneração Onde serão Retirados Daqui Espíritos Que insistem Em fazer O mal E somado A isso Vai vir junto Além do progresso Espiritual A terra Sendo um lugar De felicidade Como sempre Deve ser Como sempre Deveria ser Mas ela vai ser Depois que se retirar O mal dela No geral Esse texto Enfoca A relação De posse Dos bens A desigualdade Social A promessa De um mundo Melhor O que Não é Sobre Renunciar Completamente Aos bens Materais Mas Sobre Encontrar Um equilíbrio E a valorização Das questões Espirituais Com isto Eu encerro O meu comentário Vamos agora De que fiquem De que fiquem Purificadas Se houver Entre nós Espíritos Inferiores Que eles Sejam levados Aos seus lugares De merecimento Mas que não Permaneçam Entre nós Que as nossas Casas Se encham De amor E de harmonia Pedimos Pedimos auxílio Para o plano espiritual Para a equipe Da colônia Recanto De irmãos E para a corrente Amiga Do doutor Bezerra de Menezes Para a fluidificação Das nossas águas Que eles depositem Nelas Todo o amor E as curas Para os nossos mares Atendendo A todos Que precisam Neste momento A todos Encarnados E desencarnados E aqueles Que participam Do nosso evangelho Nós acreditamos No poder Do amor E na tua Providência Senhor Nós te rogamos Pai De infinita Bondade E justiça O auxílio De Jesus Através De Bezerra De Menezes E suas legiões De companheiros Que eles Nos assistam Senhor Consolando Os aflitos Curando Aqueles Que se tornem Merecedores Confortando Aqueles Que tiverem Suas provas E expiações A passar Esclarecendo Os que desejam Conhecer A verdade E assistindo A todos Quanto apelam Ao teu Infinito Amor Jesus Estende Tuas mãos Dadivosas Em socorro Daqueles Que te reconhecem O dispenseiro Fiel E prudente De teus Santos Espíritos Afim De que a fé Se eleve A esperança Aumente A bondade Se expanda E o amor Triunfe Sobre todas As coisas Bezerra De Menezes Apóstolo Do bem E da paz Amigo Dos humildes E dos enfermos Movimenta Tuas falanges Amigas Em benefício Daqueles Que sofrem Sejam males Sejam males Físicos Ou espirituais Santos Espíritos Dignos Obreiros Do Senhor Derramai As curas E as graças Sobre toda A humanidade Sofredora Afim De que as criaturas Se tornem Amigas Da paz Do conhecimento Da harmonia E do perdão Semeando Pelo mundo Os divinos Exemplos De Jesus Cristo Que assim Seja Que assim Seja Que tenhamos Todos Uma excelente Semana De muita paz De muita harmonia E que a gente Procure Além de melhorar De vida Melhorar A nossa situação Espiritual Tá Não se esqueçam Tá liberado É a vontade Na verdade A terra É uma grande Fartura Ela é rica Em possibilidades Nós É que temos Que pensar Que também Temos que trabalhar No meio Dessa Disposição Toda Trabalhar Essa parte Espiritual Então Que todos Possam Praticar A sua Parte Espiritual Desenvolver Virtudes Que isso É o que Nós vamos Levar Pra quando A gente For A gente Tem que Aprender A devolver Tudo Que nos Foi emprestado Eu fiquei Impressionado Com aquela Oração De abertura Porque Muita gente Se apega Busca Tanto Bens Que depois Fica apegado A eles E não Consegue Se libertar E aí Fica aqui Vagando Por um lado Pra outro Em volta Em torno De seus Bens Mas Isso é um assunto Pra outra Oportunidade Tenham todos Uma excelente Semana Depois Do passe Musical Que vai vir Agora Eu vou Fazer Um breve Comentário Que nem Eu prometi Que eu pulei A semana Passada Uma breve Referência A alguns Comentários Ok Então Vamos Ficar Agora Com o passe Musical De Eri Lopes Hora de acalmar O coração É hora De Entrar Em oração Para Elevar O pensamento Buscar O alimento O alimento Espiritual Uma vibração Bem natural Sem se importar Com as palavras Somente se abra Pense em Jesus Que é tudo Expressão De amor E deixe Essa energia Te envolver Siga essa luz Viaje Sinta esse calor A oração Enovará O seu viver Pense em Jesus Que é tudo Expressão De amor E deixe Essa energia Te envolver Siga essa luz Viaje Sinta esse calor A oração Enovará O seu viver Pense em Jesus Que é tudo Tudo É expressão É expressão De amor E deixe Essa energia Te envolver Siga essa luz Viaje Viaje Sinta esse calor A oração A oração A oração A oração Enovará Enovará O seu viver Pense em Jesus Pense em Jesus Que é tudo Expressão De amor E deixe E deixe Luz Espírita Luz Espírita www.luisespirita.org.br www.luisespirita.org.br Voltei Algumas perguntas Conforme for A gente faz Ou não Os comentários Mas é de uma semana Para outra Nesse caso Eu vou pegar de duas Porque eu pulei A semana passada Começar Para os aniversariantes A Miriam Risse Está de aniversário Parabéns Miriam Sempre com a gente A Sofia Letícia Netas Da dona Oswaldina Castelo Branco Parabéns Para as suas netinhas Vagno Andrade Irmão Da Anerice Andrade A Fabiane Sobrinha Do Alcindo Mendes A Anerice E o Andrade Estão de aniversário Os dois Irmão dela Paulo Roberto Olha só as duas Nerice Andrade Que coincidência de nomes Gostei que uma é da Itália Maquivieri Maria Cristina Pereira de Santos Também está aniversariando Os filhos Da Rosângela Martins Os sobrinhos Gêmeos Da Alvin Maria Fabiana E Fabiano Até deixaram os nomes Bem próximos Acho que é um barato Desse negócio De gêmeos Parabéns Para todos vocês É sempre com alegria É sempre uma festa Os aniversários Bom, vamos lá A Ivelize Peixoto Falou que Deu barulhos Na hora de fazer O evangelho dela Olha, a gente Pode ter certeza disso Que geralmente acontece Mas a gente tem que insistir Nós temos que focar No que estamos escutando Porque esse evangelho Ele vai fazer a diferença Na vida De todo mundo Então é só focar Eles vão se tentar Atrapalhar Tentar nos tirar A atenção Só que a gente Tem que se manter Com a cabeça limpa Não deixar a raiva invadir Nem nada Ficar tranquilos Serenos Se esforçando Para poder ouvir O que é possível Teve gente Que falou ainda Que continua Baixo o som Mas a gente Já regulou O máximo Que podia Eu não sei A princípio Estava tudo ok Com o som Sinto muito Se alguém não Está conseguindo O Batista David Davi Ele perguntou Se o evangelho Gravado Tem a mesma eficiência Pelos horários Que escutam É que sim O combinado É quando vocês Escutarem este evangelho Não precisa ser Junto conosco Na quinta-feira Às 20 horas Mas quando forem fazer Se quiserem usar ele Como evangelho De vocês Ele vai ter Essa atividade Essa finalidade Os espíritos Da equipe Do Recolônia Recanto de Irmãos A equipe Do Dr. Bezerra De Menezes E mais alguns Que estão afins Desse trabalho Eles vão Na casa de vocês Para os atendimentos Para todos os recursos Da proposta Do Evangelho Mular Pelo Luz Espírita Um abraço Para Regina Machado E o marido Que estão nos escutando Que nos acompanham Desde 2018 Nós começamos aqui Em 2017 No Youtube Faz tempo Que vocês estão com a gente A Débora Silva Disse É normal ser feliz Com tanta tribulação Acontecendo No mundo Gente Deveria ser normal Sempre Débora Isso aqui não é Para a gente É um planeta De provas E expiações Agora nós Sermos felizes Depende só da gente De como a gente Encara Essas provas E expiações De como a gente Tem conhecimento Sobre isso De como a gente Suporta Entende Entendeu Tem resiliência Então a felicidade É uma coisa Que a gente constrói E a gente constrói Ela em qualquer momento Triste Alegre A gente consegue Colocar O nosso O nosso momento De felicidade E ela sim Faz parte É claro Que isso aqui É um vale de sombras Se for olhar Mas a gente pode sim Ser feliz O tempo todo Porque não precisa De muito Para ser feliz É que muitas vezes A gente escolhe A tristeza Porque acha Que é mais fácil Se tu olhar Para uma coisa ruim E acha mais fácil Dizer que o mundo É ruim O mundo é belo O sol está aí Todos os dias A chuva vem também Que é para dar vida E existe tudo Que acontece Tem um lado bom Sabe Pior que tenha sido Um dia Nada melhor que Dormir e acordar No outro dia Para começar de novo Tem que se descansar Sabe Para a gente Renovar as energias Então é um abraço Viu Débora Silva É buscar mesmo Ser feliz sempre Se manter feliz Nem sempre a gente Vai conseguir Mas é bom isso A Vanessa Silva Da Silva Lá de Portugal Ela fez um comentário Dizendo que ela tinha Contato com Com os espíritos Tinha comunicação Com os espíritos Mas aí pediu Para uma amiga Que era espírita Para ajudar ela A afastar dela Hoje Agora Ela quer retornar A trabalhar Essa mediunidade Como proceder Olha O correto De proceder Seria trabalhar Num lugar Que Que é um centro espírita Que tem esse aporte Para poder auxiliar Na educação No treinamento Se não tiver Se não tiver Centro espíritas Por perto É manter o maior Passo de retidão Possível Ainda mais Quem é médium Quem é médium Tem que estar Sempre dentro Do mais próximo Possível da linha Eu sei que isso É uma coisa Até meio complicada Estranha De dizer Mas se vacilar Assim No sentido De querer Fazer coisas erradas A mediunidade Faz com que Atraia mais espíritos Ainda Inconformados Se a pessoa for Ela vai ser Um pouquinho Exagero Sabe Então Sozinho A mediunidade Não escolhe Não escolhe Meio social Não escolhe Se tu é rico Ou ser pobre Não escolhe religião Se for médium Você vai ser médium Em qualquer religião Mesmo sendo um ateu Você pode ser médium Isso é indiferente O que a gente decide Para nós As escolhas da gente É indiferente Daquilo que é Uma questão Que se vem Para resolver Então O certo Seria Proceder Procurar o centro espírita E lá Fazer todo O sistema De educação Da mediunidade O portal Luz Espírita Oferece Cursos Ter um vínculo Assim Criar Um vínculo De aprendizado De envolvimento Sempre pensando No lado bem Fazer o bem Isso tem que estar Sempre na tua mente Viva nessa Eu vou ser o mais breve Possível Para não alongar muito Eu já falei Sobre o Leonardo A Juni E outros Que já me avisaram Não foi Com intenção Nenhuma Na verdade Eu estava Me referindo Tem gente Que quer Manchar A imagem De alguém Quer desabonar Alguém Era isso Uma palavra Que eu usava Antes Mas eu nem Associei a isso Então eu peço Desculpa Se eu ofendi Alguém Vou corrigir Isso não vai Mais acontecer Se acontecer Por favor Me diga Que eu já Corrijo Então Forte abraço Para Dona Ilda Neto A Alvin Maria Que estava Com os sobrinhos Gêmeos De aniversário Ela botou Quando queremos Falar com uma Pessoa No sentido De ajudar Como falar Com uma pessoa No sentido De ajudar Sem arrogância Para que ela se cuide Na verdade A gente Só deve ajudar Aqueles que querem Ser ajudados Já seria Uma arrogância A gente Querer Modificar a vida Dos outros Porque a gente Está vendo Que elas estão erradas Não estamos respeitando Então Se te pedirem ajuda É uma coisa Se não te pedirem ajuda O que tu pode fazer É Com o teu exemplo Não precisa dizer nada A pessoa está te vendo Com o teu exemplo Você ser um aporte Para ela De referência Nós nos comportamos Conforme aquelas pessoas Que a gente usa Como referência Na vida A gente gosta Do comportamento De um fulano A gente começa A imitar ele Isso é uma coisa Da natureza humana Então Se não te pedirem Se te pedirem ajuda É outra história Aí tu mostra os caminhos Olha É assim É assado A melhor maneira É assim Já passei por essa experiência É difícil Mas dá para ser levado Entendeu? Agora Não pediu Aí você vai fazer Pode até Afastar E a pessoa seguir Até um outro caminho O certo Então É o teu exemplo Ser sempre constante E firme E essa pessoa com o tempo Até porque Se ela não quer mudar Se ela não quer Somente a vida Vai ensinar ela Ou é por amor Ou pela dor Tá Ave Maria Fica tranquilo Então que tudo se encaixa Forte abraço a todos Tenham todos Uma excelente semana Fiquem com Deus E até quinta-feira que vem Às 20 horas Até mais pessoal Tchau Tchau